Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia dezesseis de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuvas acima da média causam transtornos em diversos bairros de Três Lagoas. A Prefeitura realiza várias ações e presta auxílio para famílias após chuvas. Serviço de iluminação pública gera reclamações e a Prefeitura vai abrir licitação para contratação de empresa. Aumenta os casos de confirmados de chikungunya em Três Lagoas. A vacinação contra a gripe tem baixa adesão no município. Idosos podem obter cartão para estacionamento na semana municipal do trânsito. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, de um caso onde uma menor de três anos teria sido dopada e estuprada por um maior e ainda também vamos falar de filho que ameaçou a mãe que estava na delegacia e homem acabou preso por ameaça de morte contra a própria mãe. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Três Lagoas tem um combustível mais barato no interior do estado, segundo a ANP. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre esse assunto. Quem chega com seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Depois que publicou aquela imagem dos peixes aqui na rua Wilson Carvalho Viana, viralizou. E viemos atrás do autor dessas imagens. E acredite, ainda tem peixe por aqui, viu? Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá para você que acompanha o RCN Notícias. Você vai conhecer a história de uma aldeia aqui de Brasilândia que recebeu um projeto inédito do SEBRAE, que vai ser expandido para o resto do Brasil. Já já eu te conto essa história. Combinado, Sidney. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta segunda não, desta terça-feira. Segunda foi ontem. Antônio Luiz aqui me desconcertando no intervalo. É, pois é. Nesta terça-feira. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta tempo instável, com sol e probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 33. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 32. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 30. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. É úmida, né, Ana? Úmida, com chuva durante a noite, 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, agradabilíssimo, né? E 81% de umidade relativa do ar pra essa terça-feira. Vamos abrir aqui a janela pro céu de Três Lagoas e tá lá nublado bastante, né? Bem, bem, não tá tão carrancudo quanto ontem, Ana, mas ontem nós tivemos um dia todinho nublado e chuva só no finalzinho, né? Final da tarde, chuvinha boa, hein? Choveu bem essa noite, hein? Imagens lindas aí o Alfredo Neto mostrando pra gente, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, canteiro central ficou bonito ali nas flores. Ficou, muito bonito. E o tempo nublado realmente, gente. Olha, só pra vocês terem uma ideia, existe possibilidade de chuvas pra hoje, pra terça-feira novamente. É, em menos quantidade se comparado a ontem. Hoje tem previsão aí de chover 32% aqui em Três Lagoas. Até o dia 16, gente, portanto, até hoje já choveu 226 milímetros aqui em Três Lagoas no mês de abril. Olha só, abriu em 16 dias deste mês, Três Lagoas já registrou 226 milímetros de chuva, o que representa 342% da média normal para o mês, que é de 66 milímetros. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima pra esta terça-feira indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca, moderada, pontualmente ainda podem ocorrer chuvas mais intensas com tempestades em algumas regiões. As instabilidades devem ocorrer principalmente nas regiões centro, sul, sudeste e oeste do estado, com acumulados que podem ultrapassar 50 milímetros em 24 horas de acordo com o órgão, a formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extra-tropical sobre a Argentina, que gera uma frente fria em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje será de 23 e a máxima de 28. Em Dourados, os termômetros marcam 22 inicialmente e atingem os 28 graus. Três Lagoas terá mínima de 24 e máxima de 32 graus. Então tem previsão, possibilidade de chover hoje em Três Lagoas, a qualquer momento podemos ter aí pancadas de chuvas. E gente, olha só, pra quem já estava com saudade do friozinho, a semana que começou aí com chuva em Mato Grosso do Sul deve terminar com frio. Isso mesmo, a previsão do tempo indica que o primeiro frio do ano vem aí e deve derrubar as temperaturas com mínima de 12 graus na região sul do estado. A formação de um ciclone extra-tropical sobre a Argentina irá favorecer a formação de uma frente fria, que favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul, que impulsiona o ar frio para o estado. Dessa forma, a massa de ar fria avança a partir de amanhã, quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira, são esperadas temperaturas mínimas entre 13 e 17 graus e máximas de até 29 graus nas regiões sul e sudeste. Conforme o Sentec, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 13 graus, com destaque para a região sul do estado. Olha aí, gente, o friozinho chegando em Mato Grosso do Sul. Primeiro frio do outono, hein? Pra quem estava com saudade, Antônio Luiz, o friozinho tá chegando, né? Já não era pra menos, né? Tá na hora, né? O pessoal do lado sul, não, o oeste do Mato Grosso do Sul já tá sentindo, né? Porque tá vindo de lá, né? Essa frente fria. E a gente no final de semana vai acabar, de repente, puxando uma mantinha. É, entre quinta e sexta-feira. Sábado já volta a esquentar um pouquinho, mas quinta, sexta, a partir de amanhã já começa. Aqui a gente não vai sentir tanto como pessoal do sul, mas vai estar uma temperatura mais agradável do que está atualmente. Do que está agora. Gostoso. Muito bom, né? O motor é gostoso, tava com saudade. É verdade, eu também. Eu tava com saudade, aquele calorão não dava não, né, Totó? Então, pra hoje podemos ter pancadas de chuva. Falando ainda em chuva, gente, seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, as chuvas, acima da média, deste final de semana, em Três Lagoas, causaram uma série de transtornos em diversas ruas de bairros da cidade. Acompanhe a reportagem. Em dois dias choveu mais de cem milímetros em Três Lagoas. O volume de chuva ocasionou uma série de problemas em vários pontos da cidade. Ruas alagadas, carro atolado, casas inundadas, muros derrubados e até afundamento de asfalto foi registrado na Avenida Jari Mercante, que recentemente foi pavimentada após as obras de macro drenagem. De acordo com a Prefeitura, a Avenida Jari Mercante, que ainda está em obras, foi uma das mais afetadas. A administração municipal informou que a equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando para sinalizar os danos e agilizar os processos de recuperação para minimizar os transtornos causados. E devido à quantidade de chuva registrada neste final de semana em Três Lagoas, algumas residências no bairro Jardim Alvorada mais uma vez foram alagadas, como é o caso aqui da residência do Lucas e da Stephanie. Stephanie, conta pra gente o que que aconteceu aqui? Rapaz, quando deu 1h40, começou a alagar tudo, não tinha mais o que fazer, a gente teve que colocar o sofá em cima das cadeiras, molhou tudo, praticamente tudo, tudo, tudo. A cômoda, foi tudo, geladeira. Lucas, e vocês mudaram pra cá no sábado? É, foi a segunda noite que a gente dormiu aqui e já aconteceu isso, já acordamos com a água no joelho, só deu tempo de salvar algumas coisinhas, foi tudo muito rápido, a água entrou dentro, estragou tudo, acabou com tudo, minha moto aqui, ó, veio água aqui no tanque, eu tô esgotando o óleo dela ali, ó, não sei nem se vai funcionar mais, entendeu? Aí, agora, vamos ver a sorte. A gente tá falando de alguns móveis são novos, né? É, eu comprei uns móveis, porque como eu mudei pra cá no sábado, eu acabei adquirindo uns móveis novos pra entrar na casa nova, né? E acabou que perdeu também, geladeira, cômoda, guarda-roupa, cama, só consegui salvar o sofá, porque na correria a gente foi ali e ergueu ele pra cima, aí foi um desastre, foi um desastre. Televisão quase perdi também. E quando vocês mudaram pra cá, vocês não foram informados que aqui é a garagem, como pode ver, ó, a altura que entrou a água. Bateu aquela altura lá, ó. Falava que entrava só aqui na garagem, não entrava lá dentro, mas acabou que entrou tudo lá. E agora, vocês vão mudar? Já tô mudando hoje, mudei sábado, já tô mudando hoje de novo. Pra outra casa? Pra outra casa. Não tem nem como dormir aqui, eu tô horrorizado, eu tô espantado, tá? Como é que dorme? Você vai acordar, pesadelo que eu tava dormindo dentro da água, sem condições de viver num lugar desse aqui, não tem condições. Inclusive, aqui, ó, vou pedir pro nosso cinegrafista Maxi, vou mostrar, é uma residência que já foi totalmente adaptada, já por conta dessa chuvarada, tem degraus, escada, inclusive, olha, é uma residência que fica no local alto e mesmo assim, a chuva acabou invadindo, entrando dentro desta residência, assim como em outras residências aqui no bairro Jardim Alvorada. Duas residências tiveram os muros derrubados. Em uma delas, parte da varanda cedeu também. Um caminhão que estava estacionado na viela ao lado da escola Maria Eulária Vieira, teve o motor danificado devido a quantidade de água que atingiu o veículo. O motorista Flávio José Raimundo estava dormindo no veículo e não esperava que a água atingisse o motor do caminhão. Aí agora tem que esperar o mecânico vir, vai ter que quebre cart, trocar bomba de óleo, bronzinamento e ver se danificou mais alguma coisa. Eu nem posso funcionar aqui porque é problema. E a gente na luta no dia a dia, os fretes ruins e acontece isso daí. Paciência, né? E dentro da casa do meu companheiro, entrou água tudo, acabou com tudo aí dentro dos móveis dele, compra. Aí estamos aí. Dona Célia Vicente é moradora no bairro há sete anos e conta que essa é a terceira vez que a casa é invadida pela água da chuva. Terceira vez que aqui enche tudo. Derruba o portão, derruba tudo. Aí não dá nem tempo de pegar as coisas, né? Mãe é tudo. Tá cansada já de limpar aqui a casa? Ah, tô cansada. Ainda é madrugada, tira a lama, tira a lama e não vence. Sabe? Não vence. Muita sujeira, né? Barreiro aí, do jeito que você está vendo. E a gente já tirou bastante, né? A gente tá cansado dessa vida já, né? Em nota, a Prefeitura pede a colaboração e compreensão dos moradores nesse momento, enquanto os esforços são realizados para restaurar a normalidade das vias afetadas. Além disso, destaca que a Prefeitura vem trabalhando para que os problemas como esse sejam amenizados, com obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade, que sempre sofreram em período de fortes chuvas. Os bairros com obras de drenagem e pavimentação que estão em andamento até o momento são Vila Alegre, Vila Aro, Jardim Oiti, São Carlos, Jardim Alvorada, Vila Nova, Vila Maria, Ferroviários e conjuntos Hortências, Jardim Acácias, além das avenidas Custódio Andris e Jari Mercante, assim como o entorno da Segunda Lagoa e o Distrito de Arapuá. Já a Chacra Imperial e a região do Guanabara estão recebendo obras de macro-drenagem. Além das obras que já estão em andamento, a Prefeitura também incluiu no pacotão Avança Três Lagoas, obras de drenagem e pavimentação nos bairros Violeta 1, 2, Chacra Eldorado, Vila Verde, Itamaraty e Osmar Dutra. Após a conclusão dessas obras, os problemas dos grandes alagamentos devem ser resolvidos. Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos e a Prefeitura teve bastante trabalho após a chuvarada deste final de semana, viu? Quatro famílias, inclusive, receberam aí a auxílio da Secretaria de Assistência Social e nove semáforos foram consertados. Logo pela manhã, equipes das secretarias estavam nas ruas trabalhando para amenizar e solucionar alguns problemas ocasionados devido às chuvas. Equipes da Secretaria de Infraestrutura fizeram o reparo em nove semáforos danificados com os raios, como destaca o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre. Quanto aos semáforos, nove semáforos apresentando problemas, por conta da descarga elétrica que houve aqui, principalmente dentro do município. Nós conseguimos, no dia de hoje, resolver todos eles, né? É claro que tem uma certa demanda de tempo, mas nós conseguimos pegar e colocar eles funcionando todos normalmente. Hoje foi a segunda-feira que, além dos servidores do município, as terceirizadas trabalharam muito para recuperar o nosso município diante das chuvas que tiveram ontem. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estiveram percorrendo bairros de Três Lagoas para verificar a situação de famílias que tiveram algum prejuízo devido às chuvas. Nós já tivemos alguns casos, principalmente no bairro Alvorada, né? Onde alguns parceiros, né? E as próprias unidades estiveram visitando algumas unidades para verificar de fato o que precisava ser ofertado e quais eram as dificuldades e o que de fato aconteceu, né? Então, geralmente, entra a porta de entrada é a unidade do CRAS, né? Defesa Civil e Bombeiros. A Secretária de Assistência Social destaca quais são os auxílios oferecidos para as famílias. Bom, no primeiro momento, é de acordo com o benefício eventual, né? Ele é regulamentado pela resolução 13 do Conselho Municipal de Assistência Social e a gente sempre reforça pela questão dos critérios, né? Meio salário mínimo, inferior ou a meio salário mínimo os critérios. E essa família, se ela não tiver o cadastro no Cade Único, ela vai, o CRAS vai providenciar. E aí, depende do que ela precisar, né? Pode ser, às vezes, um colchão, lona, um alimento, né? Então, a equipe do CRAS vai até a unidade, vê o que de fato aconteceu com essa família, vê se ela está dentro dos critérios, né? Para poder estar disponibilizando o benefício. E aí, dependendo também, vê o que mais essa família precisa, né? Às vezes, tem uma criança que precisa ser inserida num serviço de convivência, né? Um idoso que precisa aí de algum benefício, né? Então, a gente olha para esse todo também da família. Ainda de acordo com a secretária, quatro famílias receberam auxílio e não houve casos de famílias que foram para abrigos. Não houve casos, né? Com desabamento ou situações de desabrigamento, né? Mas se fosse o caso de uma grande tempestade, alguma coisa que entra em situação de calamidade pública, a gente assona, né? Ou se monta um abrigo de emergência ou leva para as unidades de acolhimento que hoje a gente tem, né? É a população em situação de rua também, a gente já foi hoje, já fez alguns, teve esse olhar também para eles, mas eles também não nos procuraram, né? Para que pudesse trocar roupa ou pegar roupa, né? Tudo. Não teve uma grande procura de serviço por conta da chuva, né? Continuou dentro do fluxo normal. É, choveu bastante aí nos últimos dias em Três Lagoas, conforme nós falamos aqui, né? Somente nos 16 primeiros dias do mês de abril, Três Lagoas já registrou aí mais de 200 milímetros de chuva, né? Gente, é muita chuva e somente nos últimos dias, nos últimos dois dias, foram mais de 100 milímetros de chuva. Chuva acima da média, uma chuva que não é esperada, né? Para esta época do ano e por conta do excesso dessa chuvarada, a gente viu os transtornos ocasionados em bairros da cidade. A gente espera que com essas obras, né? Que estão em execução na cidade, essas obras de macro-drenagem, esses problemas dos grandes alagamentos possam ser resolvidos aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Ontem nós divulgamos aqui que um morador tinha encontrado um cardume na rua Wilson Carvalho Viana, no bairro Jardim Alvorada. A nossa equipe de reportagem foi atrás desse morador que acredita que ainda tenha mais peixes no local. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens feitas pelo celular chamam a atenção. Peixes trazidos pela enxurrada durante chuvas em Três Lagos surpreenderam os moradores do bairro Jardim Alvorada. O pedreiro Bruno mostra o cardume na via pública. O fato ocorreu no domingo e, para a surpresa da equipe de reportagem, vinte e quatro horas depois do vídeo ter sido feito, ainda havia peixes de diversas espécies na água represada. O que chama atenção é que o vídeo foi feito na rua Wilson Carvalho Viana, distante do rio Sucuriú, por exemplo, ou do rio Paraná. Bruno conta que mora na região há cinco anos e que toda vez que chove forte, o cardume aparece. Então, eles vêm do piscinão ali do Paranapungá. Quando transborda, tem uma chuva forte, sempre quando chove bastante, o piscinão transborda, como lá é mais alto, aqui é mais baixo, né? Vem escorrendo aí pelas ruas da cidade aí e passa por aqui até naquele outro piscinão ali, que tem ali na esquina. A origem destes peixes é que chama atenção. Vêm lá do piscinão do Paranapungá e não é história de pescador, viu? De acordo com o Bruno, já foram vistos por aqui tilápia, tucunaré, peixes ornamentais e também lobó. O peixe acaba arrastado pela enxurrada que passa por vários dutos de esgoto até chegar ao asfalto. O pedreiro afirma que há várias espécies. É, mas é tilápia, traíra, né? Tucunaré e tem alguns peixes ornamentais também, uns peixes de aquário bonito. No domingo, quando o Bruno fez as imagens, ele recolheu alguns exemplares e jogou nas águas da segunda lagoa. É, tinha bastante ontem, né? Eu tava vindo na casa do meu para almoçar, aí tinha muito peixe aqui atropelado na rua aqui, aí eu parei o carro para os meninos verem, aí eles resolveram descer e pegar um pouquinho para poder brincar, a gente acabou pegando um pouco a quantidade razoável e soltamos lá na segunda lagoa. Olha aí, já pensou? Peixes nas ruas da cidade, Antônio e Luiz? Já pensou? Olha, Três Lagoas, você sabe que é considerada a chamada de cidade das águas pela quantidade de rios, né? Tem peixes, muito peixe aí no Rio Paraná, Rio Sucuriu, agora nas ruas de Três Lagoas, novidade, né? Novidade, isso é muito legal, né? Cidade das águas com peixe, tá? Mas é por conta do piscinão, né? Eles jogaram peixe lá naquele piscinão do Paranapungai com essa chuvarada dos últimos dias. Transbordou, né? É, transbordando e indo, né? Pela canalização, vai até o piscinão aqui agora construído no Jardim Alvorada e aí como transbordou, os peixinhos foram para as ruas. São pequenos, mas são peixes. É, mas na reportagem aí de segundo morador tem peixe grande, né? Opa! É, agora precisa ser verificado, né? Essa questão do consumo, né? Porque esgoto vai para esses locais, é água da chuva, tudo quanto é tipo de dejeto, vai para esses locais. Não dá para consumir assim. Exatamente. Tanto que nas lagoas tem peixe e as pessoas pescam na lagoa, né? Mas já tem até estudos aí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, é que não recomenda o consumo de peixes da lagoa. Não é próprio para o consumo, por conta de esgoto, de dejetos nesses locais. E a gente vê muita gente pescando e consumindo peixes aí desses locais, né? Pessoas precisam, realmente, porque pode ter um problema de saúde, né? Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro, vamos ao intervalinho? Na sequência a gente volta com mais informações, vamos trazer as notícias do setor policial, daqui a pouquinho o Alfredo Neto, vamos falar também de iluminação pública, temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco, Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCart. Os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades, até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você. Fale com a SimCart. Watts nove nove oito meia oito meia dois sete oito. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão Auxiliadores do Bem. Agora seis horas e cinquenta e seis minutos, você tá empreendendo e precisa de um parceiro pra te ajudar na parte financeira? Então você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. É a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em dois mil e um e em dois mil e oito passou a fazer parte do sistema Cicobi. Veja que legal, o Cicobi Metalcred fez história incorporando outras doze cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e expansão em suas unidades. Desde dois mil e dezessete o Cicobi Metalcred está aqui em Três Lagos e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. Fica na Munir Tomé setecentos e sessenta e quatro. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? Seis horas e cinquenta e sete minutos. Seis e cinquenta e sete. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma adolescente que teria sido estuprada por um homem de dezenove anos após ser topada em um bairro aqui da cidade. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, isso mesmo Ana. Ontem a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim das Oliveiras, a rua a gente vai manter em sigilo porque o caso está em segredo de sigilo de estado. Mas esta mulher, essa garota, perdão, essa menina de treze anos teria sido convidada por um colega de catorze anos para ir na casa de uma pessoa, um homem de dezenove anos. No local, ela disse à polícia que teria recebido um copo com uma bebida a qual não soube identificar o que era para beber. Após ingerir essa bebida, ela teria apagado, acordado posteriormente com algumas marcas na perna e os botões da bermuda desabotoados. Ela então começou a questionar o que teria acontecido e os amigos passaram a dar risada dela sem dizer o que teria acontecido. A mulher, então, essa menina chamou a polícia militar, aonde ela relatou ter sido vítima de um suposto estupro. A polícia militar deu voz de prisão ao homem de dezenove anos e com ele, durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso. Ambos foram levados para a UPA primeiramente, junto com o conselho tutelar, aonde a menina passou por exames médicos e ali a médica, segundo informações, teria constatado a violação e a mesma teria sido molestada. O homem de dezenove anos recebeu voz de prisão por posse de entorpecente para o consumo pessoal e também por corrupção de menores e por estupro de vulnerável. O menor foi levado junto para a delegacia, aonde prestou o depoimento e foi liberado. A menor passou por exames de corpo de delito e agora um exame do IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, vai apontar aí para a polícia colocar no inquérito, de fato, um documento oficial, caso haja ou não esse estupro. O maior de dezenove anos, Ana, negou o fato, mas foi preso em flagrante delito pelos crimes imputados a ele, a qual teria sido denunciado como a posse de entorpecentes para o consumo pessoal, também pelo abuso sexual e pela corrupção de menores, já que com entorpecentes e bebidas proibidas para menores, ele ofereceu ali para esses dois menores, tanto o adolescente ali, o rapaz de 14 anos, quanto para a menina de 13 anos. Agora, o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude, que acompanha o caso, que está sendo analisado tanto pela ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, quanto também pelo Conselho Tutelar, que está apurando os fatos para poder corroborar com essa investigação, a qual a Polícia Civil agora se encontra e vai encaminhar para a Justiça, Ana. Lamentável, hein, Alfredo? A gente aguarda, né, a apuração aí desse caso, desta ocorrência e assim que a gente tiver mais novidades, certamente a gente vai divulgar aqui. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, um filho ameaçou a própria mãe, a Polícia Civil por meio da ADAM prendeu um homem de 18 anos que ameaçou a própria mãe de morte, Alfredo. Isso, Ana, o caso aconteceu ontem, mulher essa de 48 anos, que teria sido ameaçada pelo filho, 42 anos, perdão, teria sido ameaçada pelo filho de 18 anos, agredida na noite anterior, na noite de domingo, foi ontem na ADAM para registrar o boletim de ocorrência contra o próprio filho, quando estava prestando depoimento para o delegado, doutor Matheus Palmas, o telefone dela tocou, ela relatou o que seria o filho e colocou a ligação no viva voz. Na frente do delegado, o telefone, no viva voz, o filho passou a ameaçar a mãe de morte. Com vários xingamentos, disse que ela morreria. Então, o delegado, junto com dois investigadores, foram até o Jardim das Violetas, aonde conseguiram localizar esse homem de 18 anos e o mesmo foi preso em flagrante por ameaça de morte e injúria e também vai responder por violência doméstica contra a própria mãe. Agora, com a prisão do mesmo e com a ordem de justiça emergencial para que ele não se aproxime assim que for liberado, esta mulher espera ter um pouco mais de paz e tranquilidade, já que a mesma vem sofrendo com o filho que desfere várias ameaças e agressões contra essa mulher que vem passando maus bocados da mão do próprio filho. Infelizmente, Ana, esse não é um caso isolado. Temos vários bolestins de ocorrências registrados em Três Lagos, aonde filhos e netos estão se revoltando e se repassando aí contra os próprios pais e avós que os criam. Simplesmente ou por conta das drogas, pessoas porque querem dinheiro ou simplesmente porque não querem respeitar as regras da residência, da casa e querem viver como se fosse donos de si próprio. Infelizmente, a gente vê que essas pessoas, depois de uma longa batalha de vida e uma longa jornada para criar os seus filhos e netos, acabam se tornando refém da violência praticada por eles, que depois de serem criados por essas pessoas, acabam sendo aí os seus piores e vilões passando a agredi-los e ameaçá-los, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável. Obrigada, viu, Alfredo? Já, já o Alfredo volta para trazer mais informações do setor policial. Obrigada a situação, né? Quanta violência aqui em Três Lagoas. Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos, a gente fala agora sobre iluminação pública, porque em meio a tantas reclamações da empresa responsável pelo serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a prefeitura informou que vai abrir licitação para contratação de empresa interessada em fazer o serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Nos últimos anos, a prefeitura aumentou os investimentos na manutenção com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED. Apesar dos investimentos, ainda existem muitas reclamações por lâmpadas queimadas e trechos de ruas de bairros e até da área central da cidade com lâmpadas apagadas. O morador registrou em vídeo a escuradão que fica na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Ó, agora escureceu tudo. Ó a escuridão disso aqui, menino. Tá um perigo isso aqui, ó. Ó. Só as casas ali que tem uma luz aqui na nossa. Tá feia a coisa aqui, ó lá. Tem que trocar essa lâmpada com urgência. Você pode pedir pra mim? O vendedor Ricardo César diz que há um mês esse trecho da rua está escuro. Fazer já há um mês já. Fica escuro aqui, ó. Fica difícil pra chegar à noite. Dá medo, né? Que a gente chega à tarde em casa às vezes. e a pessoa fica andando, às vezes, tá atrás das árvores. Dá medo mesmo. Tem muitas lâmpadas queimadas aqui? Tem umas cinco aqui na rua. Vocês já ligaram em algum lugar? Já ligamos umas três vezes, mas ninguém dá retorno. Ligaram na prefeitura ou na empresa? Na prefeitura e na empresa já. E vocês estão com receio agora? Sim, sim. Estão com medo, né? Às vezes chega à noite aqui, ó. Pode ter um assaltante esperando a gente aí. A gente não sabe no escuro. Vai ver se vocês podem resolver pra gente isso aí. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que recebe diversas reclamações sobre a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública, que não atende aos chamados. No entanto, após verificação dos fiscais da pasta, constatou-se que em muitos casos não houve o chamamento por parte de populares à empresa responsável. Desse modo, a Secretaria destaca que o número para solicitação da manutenção de iluminação pública é o 67-21-04-0271, sendo que o chamado pode ser feito por ligação ou pelo WhatsApp. A prefeitura informou que o contrato com a empresa responsável pelo serviço de iluminação pública atualmente está para ser finalizado. Com isso, uma nova licitação será aberta e outras empresas poderão se interessar pelo serviço, o que poderá melhorar a iluminação pública em Três Lagoas. Desde o final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de iluminação pública. Antes, a manutenção era de responsabilidade da Electro, distribuidora de energia elétrica, mas conforme a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica Anel, desde 2010, a competência passou a ser dos municípios. A Prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, tem terceirizado o serviço. É, tá aí, né, gente? Serviço de iluminação pública deixando muito a desejar por parte dessa empresa responsável pela manutenção. Nós já tentamos várias reportagens com essa empresa, eles não se manifestam sobre o assunto, somente a Prefeitura, né, que contratou a empresa, que disse que já está finalizando o contrato com essa empresa e uma nova licitação será aberta para contratar uma empresa. Pode ser que essa empresa vença a licitação e continue com os serviços, enfim, mas realmente precisa ser melhorada a iluminação pública. Essa empresa não tem dado conta de atender a demanda. Você vê tantas reclamações, a gente tem recebido aqui muitas reclamações a respeito do serviço de iluminação pública. E outra, a empresa, ela solicita que o reclamante vai lá, faça uma foto do poste onde que a lâmpada está queimada, pega aquela numeração, uma plaquinha que tem lá, tem que enviar para eles pelo WhatsApp para eles poderem fazer a manutenção. Então, gente, não dá, né? Semana passada a gente falou sobre isso aqui, isso aqui é responsabilidade da empresa. A empresa que ganhou a licitação, ela recebe para isso da Prefeitura, para prestar o serviço, né, para trocar essas lâmpadas, para fazer a manutenção do serviço. Tem que ter fiscais nas ruas, tem que ter pessoas fiscalizando, andando à noite, verificando onde que as ruas estão escuras, onde precisa ser trocada. Não é o morador que tem que ficar falando, olha, tal lugar a rua está queimada e tem que ir lá ainda. Se fosse só isso, tudo bem, né? Passa o endereço certinho, olha, lá na rua Euridio Chagas Cruz, a lâmpada está queimada em frente ao tal numeral. Beleza, agora, além disso, eles querem que você vá lá com o seu celular, tire a foto lá da numeração, da plaquinha que tem lá no braço da luminária e envia para eles, para eles poderem fazer a manutenção. A empresa ganha para isso. Foi feita uma licitação, tem um valor lá, tantos milhões para fazer a manutenção da iluminação pública. Eles têm que ter funcionários para isso. Agora, ficar ganhando lá sentado, enquanto o morador tem que ir lá fazer o serviço para eles? Não, né? E aí tem que ter fiscalização também da prefeitura, tem que cobrar realmente melhorias nesse serviço, porque muitas pessoas reclamando aqui mesmo. em frente aqui, ó, a Cultura FM, tem uma lâmpada queimada, ó, há meses. Nós já passamos o endereço, já até tiramos foto, inclusive eles solicitaram até hoje, não vieram arrumar a lâmpada aqui. Está tudo escuro, fica tudo escuro à noite, como a gente viu aí também, na rua Getúlio Garcia Marques, lá há meses, os moradores reclamando. São várias lá, várias lâmpadas queimadas, né? Então, tem que se verificar o que está acontecendo, a prefeitura tem que cobrar da empresa, vai ser aberta uma nova licitação, tem que ser verificada se a empresa tem condições de continuar à frente, né? Tem que contratar uma empresa melhor, porque está muito ruim o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. O Fernando Farias, inclusive, diz, bom dia, Ana, na minha rua, no bairro Quinta da Lagoa, nunca teve luz, moro lá há oito anos, já abri vários protocolos e nada aí, está vendo, gente? É muito ruim o serviço prestado por essa empresa, tem que ser melhorado o serviço de iluminação pública. A Wanda Queiroz mandou aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, olha, bom dia, Ana Cristina, a entrada do bairro Montanini continua na escuridão e ninguém faz nada, o bairro está abandonado. É o recadinho que a Wanda Queiroz mandou para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Então, deixa eu ver aqui outro recadinho que a pessoa mandou, a Wanda Queiroz também, olha, não, a Wanda, o outro... É Melina. Melina também mandou um recadinho, ah, no bairro Quinta da Lagoa, né? Também, a Melina também, olha, ela dizendo que mora na rua, no bairro Quinta da Lagoa e nunca teve luz lá, ela mora há anos lá no local, pessoal reclamando aí a respeito do serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas, né? Na verdade, é a Melina que reclamou lá do bairro Quinta da Lagoa. Então, complicado, e a gente vai continuar acompanhando aí essa questão do serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você e antes de você passar as informações de um evento que vai acontecer na capital, eu gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas choveu muito nos últimos dias, nos últimos dois dias choveu mais de 100 milímetros aqui na cidade, nos 16 primeiros dias somente deste mês, mais de 200 milímetros de chuva, já acima da média. Como que está aí em Campo Grande? Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui em Campo Grande não está muito diferente não, viu, Ana? A expectativa aí era de um outono com poucas chuvas, uma estação mais seca, mas aqui também está chovendo bastante, com chuvas fortes inclusive nos últimos dias e para hoje segue esse mesmo panorama. O dia já começou chuvoso ali pela manhã e a expectativa é de chuva o dia inteiro, hoje com uma temperatura mais amena, aqui com mínima de 22 e máxima de 27 graus. Tá certo, Matheus, mas a gente fala agora de um evento de queijo que vai acontecer aí em Campo Grande? Conta para a gente aí. É isso aí, Ana. A sétima festa do queijo de Rochedinho, que é um distrito aqui da capital, já tem data para acontecer e vai ser no dia 11 de maio. Destacando o melhor da produção local, são esperadas mais de 10 mil pessoas para essa festa, que vai contar com 45 expositores para movimentar a economia da região. Esse evento começou com uma pequena quermesse e virou tradição na Escola Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho. No ano passado, a expectativa de público era de 7 mil pessoas, mas 8 mil e 500 visitantes estiveram na festa, que contou com 4 toneladas de queijo, além de uma tonelada e meia de doces. Inclusive, já dando um spoiler, esse ano vai ter até sorvete de doce. O lançamento da festa foi feito durante a Expo Grande desse ano e contou com uma degustação de queijo, para dar um gostinho no pessoal que já está na expectativa para essa festa. E você, Ana, gosta de queijo? Dá tempo de se programar e pegar a estrada, hein? Ô, seu gosto! Adoro queijo! Mas, olha, não tem como a gente ir mais você. Eu sei que vai cobrir o evento, né, Matheus? Você pode mandar um para mim e para o Antônio Luiz, tá bom? Pode deixar que eu mando, sim. Combinado, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. O Matheus Adriano, trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7h14. Agora, em um pouco, nós estávamos falando, né, sobre o serviço de iluminação pública. A Mari Loy, ela diz o seguinte, na rua Wilson Carvalho Viana, no quarteirão da Coab, tá o quarteirão inteiro sem iluminação pública. A Margarete Lopes, ela diz, parabéns, Ana, pela colocação. É isso aí. A empresa, ela pede para tirar foto da placa existente. Lamentável, paga-se iluminação pública para nada. Ruas da Vila Piloto, várias lâmpadas queimadas. Olha aí, pessoal reclamando muito do serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas. São 7 horas e 15 minutos agora, 7h15. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo MC. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard. Tudo por você. Fale com a Cicard. Watts. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 18 minutos, quero falar para você sobre o Cicard. Você conhece o Cicard? É o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal com o Cicard. Os usuários têm diversos benefícios. Tem sem taxas, sem mensalidade, sem anuidade e tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas, sem juros. Ele é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada. É tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Cicard é tudo por você. Fale com o Cicard. O WhatsApp é o 998-68-6272. Aliás, 78, esse é o telefone do Cicard WhatsApp. Ana? 7 horas e 19 minutos agora, 7 e 19. Ainda sobre a questão da iluminação pública, a gente recebeu aí várias reclamações, né, Totó? Quem mandou o recadinho para a gente aí falando sobre o assunto? Primeiro vamos ouvir o Aguinaldo aqui. Tá. Bom dia. Aqui no meu bairro, no Santos Dumont, eu liguei lá, até hoje não atendeu. Só fica ligando, ligando e não atende ninguém. É 135 o número. Parece que faz os outros de palhaço. E agora aqui tem a reclamação também da Celina. Vamos ouvir. A rua Diorgine Moreira Marques, no São Carlos, ela também tem esse problema de luminário. Direto, a gente fica no escuro. Nela escuridão total. Bom dia. Bom dia, né, Totó? Olha aí, muitas reclamações. Pessoal mandando aí para o WhatsApp da Cultura, 3509-7500. E você fique à vontade, viu, gente? Pode continuar mandando aí a sua solicitação, a sua reclamação. 3509-7500. A gente faz questão de ouvir aí os nossos ouvintes, né? Tem sugestão de pauta, enfim, quer falar como que está o teu bairro. Fique à vontade. Pode participar com a gente. 3509-7500. Agora vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. O Alfredo Neto, a gente fala agora de um surto na UPA, aqui em Três Lagoas. Uma mulher teria furtado aí objetos de uma funcionária. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 20 horas e 40 minutos, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na unidade de pronto atendimento à UPA, onde uma pessoa de 42 anos, uma mulher que estaria em tratamento após um surto psiquiátrico, teria furtado a bolsa, o celular, as chaves do carro de uma das funcionárias da UPA e exigido que essa funcionária a levasse até a região da Lagoa Central, aonde a mesma acabou sumindo posteriormente. Os policiais foram até a UPA pegar as informações com os colaboradores ali do local e, após as informações, os policiais foram fazer rondas atrás dessa mulher de 42 anos, mas a mesma não foi encontrada. Posteriormente, os policiais conseguiram entrar em contato com a vítima. A mesma relatou que já estaria na DEPAC registrando o boletim de ocorrência, aonde foi feito o boletim de ocorrência por furto e também por injúria, já que a mesma acabou ali falando algumas ofensas para a colaboradora. Agora, a Polícia Civil abriu o inquérito para investigar o caso e vai tentar localizar essa mulher de 42 anos para que a mesma seja intimada e responda pelos crimes a quais estão sendo imputados a ela por conta dessa ação praticada na noite de ontem. Agora, fica para a Polícia Civil o trabalho investigativo desse caso após o trabalho da Polícia Militar de Atendimento desse caso. Nessa ocorrência, foi necessária a utilização da Força Tática e também do Getan, o Grupo Especial Tático de Motos, para poder fazer as rondas e tentar localizar o carro, a colaboradora e os objetos furtados. Não tivemos informações no boletim de ocorrência, Ana, se os objetos foram recuperados ou não, mas o boletim de ocorrência feito por furto nos dá uma indicação aí de que esses produtos teriam sido levados ou dispensados por essa mulher de 42 anos, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, 7h23, mas ainda falando, gente, de um caso de violência doméstica, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica aqui em Três Lagoas. E se não fosse os vizinhos, gente, ela teria se tornado mais uma vítima de feminicídio aqui na cidade. A reportagem é do Israel Espíndola. Parte do imóvel incendiado, móveis destruídos, roupas queimadas, momentos de terror vivenciados por uma mulher de 33 anos, vítima de violência doméstica, e que por pouco não se tornou mais um caso de feminicídio em Três Lagoas. O crime ocorreu na manhã de sábado, 13 de abril, na residência localizada na Rua das Garças, no bairro Jardim Carioca. O suspeito é um homem de 35 anos, marido da vítima, que incendiou a casa e tentou matá-la com uma faca. Por sorte, os vizinhos impediram a tragédia, como relata o aposentado Ronaldo Ferreira, um dos vizinhos que socorreram a mulher. Foi sábado, 6 e 15 da manhã. Antes disso tudo, a noite inteira, ele perturbou a mulher. Ele não deixava ela dormir. Ele já vinha fazendo isso há muito tempo, perturbação com essa esposa dele. Ela trabalha, né? E as crianças ficavam com ele, mas ele não cuidava direito das crianças, elas sempre trabalhando. E um dia antes, ele tinha batido nela já aqui na residência, né? Que ela pediu socorro, a gente foi conversar com ele. Ele falou, ó, você não entra no meio não, porque isso é coisa de marido e mulher. Aí eu falei assim pra ele, não, mas não é assim que funcionam as coisas. Se você não quer mais viver com a sua esposa, você não pode bater aí. E as crianças gritando, chorando, né? Isso foi na sexta-feira. Aí quando foi sábado de manhã, 6 e 20, ele queria concluir o que ele queria fazer. Foi que ele agrediu ela com uma paulada na cabeça dela e com a faca, queria matar ela e as crianças. Edgar, aparecido da Silva, já tinha agredido a mulher outras vezes. Desempregado, nunca fez amizade com a vizinhança, como pontuou o aposentado. O Edgar aqui na vizinhança aqui é o seguinte, ele é um cara que não trabalha, nunca trabalhou, é mulher que sustenta, não respeita ninguém, ele se acha melhor do que os outros. Você vai dar um conselho pra ele, rapaz, você tem família, você tem criança, ele é minha vida, é minha vida, quem cuida da minha mulher sou eu e minha família. Mas não é assim não, você está perturbando todo mundo. inclusive ele pôs fogo aí, ó, se pega fogo em tudo aqui, né, que ele pegou, jogou gasolina em cima da cama, pôs fogo naquela cama ali, ó, e ia pegar e matar ela aí dentro. Sorte que o menino mais velho abriu o portão. Nossa equipe de reportagem esteve no local, mas não conseguiu encontrar a vítima. Na varanda do imóvel, apenas algumas peças de roupas que sobraram e não foram atingidas pelas chamas. Dona Rosiane Fernandes Sampaio, de 33 anos, perdeu tudo o que tinha. E agora a mulher está desesperada porque a informação que ela obteve é de que o Edgar já está solto e utilizando a tornozeleira eletrônica. E ela teme que ele possa descumprir a medida protetiva. E ele já saiu da cadeia. Porque hoje o oficial de justiça esteve aqui, entregou uma intimação pra ela que ela comparecer no fórum, que ele já saiu da cadeia, está com medida protetiva e com tornozeleira. E ela está com medo dele voltar aqui. O caso de violência doméstica faz parte da estatística da Polícia Civil, que já registrou mais de 300 ocorrências de agressões às mulheres entre os meses, de janeiro e abril de 2024. Além de dois feminicídios. Lamentável, né, gente? Até quando nós vamos continuar noticiando casos assim, casos de violência doméstica, de agressão, homens agredindo mulheres, homens que não aceitam o fim do relacionamento, quase mata as mulheres nesse caso, quase matou a mulher. Gente, incendiar uma pessoa, jogar, queimar o corpo de uma pessoa, lamentável, né? Até quando a gente vai continuar falando desses casos de violência doméstica, de feminicídio, né? Não sei o que tem que ser feito. Gente, é uma cultura que está enraizada, né? Está complicado. Todos os dias a gente vê no noticiário nacional casos assim. Muito triste. 7h28 agora, 7h28min. Eu quero agradecer aqui à professora Gedalva Tenório pela audiência, né? Ela está falando também sobre essa questão da iluminação pública aqui em Três Lagoas. Ela diz, Ana Cristina, eu também fiz a reclamação, né? Da falta da energia na iluminação pública. E sim, demoraram, porque estavam mudando de empresa e logo fui atendida. Obrigada, viu, professora, pela tua participação. E já já a gente vai mostrar, inclusive, um flagra que a professora Gedalva Tenório fez no trânsito aqui de Três Lagoas. Eu quero agradecer também a audiência da Nelma Santos. Muito obrigada, interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A Rosana Batista também na audiência. A Rafaela Pereira Gomes. A Margarete Lopes sempre na audiência. A Mary Loy também na sintonia. O José Batista mandou um recadinho pra gente. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros sempre na audiência. Muito obrigada. O Adilson Pereira da Silva, né? Ele diz, olha, algumas cidades do Mato Grosso do Sul assumiu a iluminação pública. Outras contrataram empresas, né? Foi o caso de Três Lagoas, né? Porque desde 2010, a Nel determinou que o serviço de iluminação pública é de responsabilidade dos municípios e não da Electro. A Electro é responsável pela energia elétrica, né? Pelo fornecimento da energia elétrica. Agora, a parte da iluminação pública da manutenção passou a ser de responsabilidade dos municípios. Tem prefeituras que têm estrutura e a própria prefeitura faz a manutenção. Quando isso não acontece, como é o caso de Três Lagoas, né? Porque precisa de caminhões específicos, profissionais qualificados pra isso, eletricistas. Então, a prefeitura contrata empresas, né? Foi o caso de Três Lagoas. A prefeitura contratou uma empresa para fazer o serviço de manutenção, mas essa empresa não tem dado conta da demanda em Três Lagoas e muitas pessoas reclamando de lâmpadas escuras e da demora para se fazer o reparo dessas lâmpadas queimadas. Eu quero agradecer aqui também a audiência. Deixa eu ver quem mandou mais recadinho pra gente aqui. O Altair Carlos Barbosa, lá no bairro Vila Alegre, ele diz bom dia. No bairro Vila Alegre também tem muito peixe. É no piscinão lá também. Olha aí os piscinões aqui de Três Lagoas, que são esses sistemas de captação de águas pluviais. São esses buracões que a prefeitura abriu pra captar a água da chuva, né? Porque como falta drenagem em muitos pontos da cidade, a prefeitura tem investido nesses piscinões. Então, algumas pessoas têm colocado peixes aí nesses locais. A gente mostrou agora em pouco a reportagem de um piscinão ali na rua e os Carvalho Viana que transbordou e muito peixe foi parar na rua. Obrigada, viu, Altair, pela tua participação também. A Ana Levelis na audiência, também na sintonia. A Lucivânia Rodrigues, o Domingos Andrade, a Nelma Santos, o José Batista, a Rosana Magalhães, o Joel Santos na audiência. A Renata Cristina, ela diz, olha, foi chuva demais. A minha casa entrou água, né? Devido ao modelo do telhado ser caixote e não dar conta de tanta água. Entrou pelo buraquinho do fio da lâmpada. Olha só, né? Choveu muito mesmo aqui em Três Lagos nos últimos dias. 7h31, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira 7 horas e 34 minutos agora 7h34 Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência Olha só gente, quem anda pelo estado de Mato Grosso do Sul Pode ter notado a diferença do valor do preço do combustível aqui em Três Lagoas e em outras cidades do interior Segundo uma pesquisa, o município tem o combustível mais barato depois da capital A reportagem é do Emerson William O Tiago utiliza o carro como meio de trabalho Ele abastece o veículo com frequência pelo menos uma vez a cada 10 dias Antes de encher o tanque, ele confere o valor na bomba e avalia como tem sido o cenário ultimamente Nesses últimos tempos, ele está se mantendo no mesmo preço Nem subiu e nem desceu Está tranquilo, entre os 10, 15 dias ele está mantendo no mesmo valor Estava mais alta E ela deu uma reduzida e estabilizou Pelo menos onde eu abasteço, ela está estável Está estabilizada Já para a Maicon, que abastece a moto com gasolina O valor tem se mantido o mesmo Continua o mesmo preço Eu não vi aumento nenhum por enquanto Até hoje aqui, abasteço sempre aqui nesse posto O Sidionete, que antes abastecia nos postos do estado de São Paulo Agora tem optado pelo combustível ofertado em Três Lagoas Parei de abastecer lá, porque aqui em Três Lagoas tem uma variação boa do combustível Eu, particularmente, no carro, tenho abastecido só no etanol Porque tem um preço muito bom para nós aqui, o etanol A gasolina, eu só abasteço a moto na gasolina Eu tenho notado que o preço do etanol tem abaixado para nós aqui E a gasolina tem mantido o valor Não tenho visto o aumento da gasolina Três Lagoas vai iniciar o segundo trimestre do ano de 2024 Com o combustível mais barato no geral No interior do estado de Mato Grosso do Sul Segundo pesquisa realizada semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP O município se encontra atrás apenas da capital Campo Grande, que tem o valor mais barato do mercado no estado O etanol, que já era o mais barato no interior desde o início do ano, tem a média de R$ 3,54 o litro Podendo ser encontrado em Três Lagoas por R$ 3,39 nos postos A gasolina aditivada tem o valor médio de R$ 5,88 e pode ser encontrada por R$ 5,59 A gasolina comum atualmente tem a média de R$ 5,68 com o valor mínimo de R$ 5,47 O diesel comum mais barato pode ser encontrado a R$ 5,74 e a média do combustível é de R$ 5,92 O diesel S10 tem a média de R$ 5,94 e pode ser abastecido por R$ 5,77 no valor mínimo Nas últimas semanas, todos os combustíveis, exceto a gasolina aditivada, sofreram um aumento considerável entre R$ 1,04 no valor médio em Três Lagoas No entanto, a variação manteve a posição do município em relação a outras cidades no estado Até o momento, a Petrobras não anunciou nenhum reajuste do preço do petróleo em 2024 Mas a alta no preço internacional do barril, que tem subido gradativamente neste ano já chegando aos 20%, pode pressionar algum aumento, segundo especialistas 7h38 agora, 7h38min, a gente fala agora sobre saúde Porque, gente, olha só, a situação é preocupante em relação a chikungunha, viu gente? Três Lagoas está em alerta para as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti Depois da dengue, o número de casos positivos de chikungunha aumentou A nossa equipe conversou aí com o setor responsável pelo monitoramento da doença Então, vamos acompanhar Em uma semana, os casos de chikungunha saltaram de 7 para 15, confirmados aqui em Três Lagoas Agora, quem vai explicar para a gente se esse cenário é alarmante ou tranquilo para a nossa cidade é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan É um número relativo a alto de 7 para 15, mas isso gera um alerta para a cidade? Na verdade, estamos em alerta desde janeiro desse ano Onde o período de chuvas aumenta em todas as cidades do país E esse número foi, na verdade, o que saiu de resultados de exame do nosso laboratório de referência Que é o laboratório do LACEM em Campo Grande Na verdade, nosso número até o momento, o maior número de notificados de janeiro até agora Foi na semana do dia 3 ao dia 9 de março Então, esse foi o nosso pico de notificações E com o passar das semanas e meses, esses resultados o LACEM vai liberando Então, de acordo com a demanda que o LACEM recebe dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul Ele libera esses resultados Então, por isso que, de acordo com nossos boletins semanais Vai ter semanas em que a gente vai liberar mais resultados positivos Ou não, vai depender da demanda mesmo do LACEM Mas fica aqui a oportunidade para a gente falar sobre a importância da prevenção Não só de chikungunya, como também de dengue Em relação aos focos domiciliares e também aos cuidados Quando a gente tem um caso suspeito em casa A gente pede para que o paciente procure uma unidade de saúde mais próxima de casa Ou até a UPA, se não for no horário de atendimento dessas unidades Para que seja tratado e realizado os exames na época certa O nosso desafio hoje, tanto para a dengue quanto para a chikungunya Em relação ao diagnóstico É que os exames são realizados em dois tempos De um a quatro, no máximo cinco dias a gente consegue fazer um exame E depois dessa data, só a partir do oitavo, nono dia Se a gente pega um intervalo desse quarto a sétimo dia A gente pode ter um falso negativo Então é muito importante a ida nas unidades, orientações dos profissionais E fazer o tratamento adequado, que são a hidratação e repouso Agora Adriana, estamos indo para o quarto mês de 2024 Qual que é o cenário de janeiro até abril? Quantos casos chegaram a ser hospitalizados? Até o momento, em relação a chikungunya Nós tivemos duas hospitalizações Com diagnóstico confirmado para chikungunya Em duas crianças, uma criança com um ano de idade E outra com seis anos Elas foram hospitalizadas, receberam alta e estão em casa Agora qual que é o diagnóstico da chikungunya Quando as pessoas, os sintomas, na verdade, né? É um desafio para nós Porque hoje os sinais e sintomas da chikungunya e da dengue São praticamente os mesmos Então o que que hoje o Ministério da Saúde orienta Para nós aqui do Estado Que a gente faça, em todo caso suspeito de dengue Faça exame para chikungunya e vice-versa Então se eu tenho um caso suspeito de dengue A gente vai rodar o teste para dengue e chikungunya E o inverso também Se o paciente, o médico está suspeitando Que o paciente está com chikungunya A gente também vai rodar os exames para dengue É importante ressaltar que Três Lagoas ainda está em alerta E todo mundo está envolvido nessa campanha De manter os quintais e terrenos limpos Exatamente Em relação ao ano passado Nós estamos um pouco melhor, né? Em relação ao número de casos notificados e confirmados Porém, como é um alerta nacional A gente não pode baixar a atenção Visto que a gente tem sim O vetor aqui em Três Lagoas Nós somos uma área muito favorável Para o mosquito Então o nosso clima é muito favorável Então a gente não pode mesmo De fato baixar a guarda E sempre estar atento Nas casas e residências E até locais de trabalho Sempre está fazendo a verificação Do local, dos quintais Tá certo Adriana, obrigado pelas informações Vale lembrar também que esses cuidados Não é apenas para chikungunya Mas também para dengue e o zika vírus Volta aos estúdios Obrigada Israel Pela tua participação Exatamente, gente Tem que continuar atento Olha o que o mosquitinho é capaz de fazer Transmite aí várias doenças, né gente? Falando ainda em saúde, gente A gente fala agora sobre vacinação contra a gripe Porque segue baixa cobertura vacinal Em Três Lagoas, viu? A Prefeitura de Três Lagoas Através da Secretaria Municipal de Saúde Realizou o dia D Vacinação contra a gripe No último sábado No entanto, os resultados divulgados Pela Secretaria Revelam uma adesão ainda Abaixo do desejado Durante o dia D Foram aplicadas 700 doses da vacina Contra a influenza Somando-se as doses administradas Desde o início da campanha Totalizando 7.761 Em relação à vacinação de rotina Foram aplicadas 376 doses Já que Desrespeito à imunização Contra a dengue Foram registradas 62 doses no dia D Totalizando então 2.282 Desde o início da campanha A Humberta Zambuja Que é a coordenadora Do setor de imunização Ela expressou a sua preocupação Com os números Descrevendo-os como ainda baixos Apesar dos esforços Em mobilizar equipes E garantir acesso Facilitar a vacinação Parece haver ainda Uma lacuna Na adesão Da população-alvo O público-alvo Prioritário da campanha São crianças de 6 meses A menores de 6 anos Idosos Gestantes Entre outros A meta estabelecida É atingir pelo menos 90% desse grupo Que totaliza 28.552 pessoas Aqui em Três Lagoas Então segue baixo ainda A cobertura vacinal Contra a gripe Por enquanto ainda A vacina contra a gripe Não foi aberta Para toda a população Apenas para os grupos Prioritários E os grupos prioritários Infelizmente Não tem comparecidas Unidades de saúde Para tomar a dose Da vacina Por isso que eu sempre falo Tem que abrir logo Para todo mundo A gente vê vacina Abre para quem quer tomar Depois sobra dose de vacina Acaba tendo que devolver 7.45 agora A gente fala ainda Sobre a questão Da iluminação pública A gente recebeu Um recadinho Também do Cláudio Toto Ele mandou um recado Para a gente Falando sobre esse serviço Vamos ouvir Bom dia Ana Cristina Cláudio Ramos Aqui do Jardim Maristela Ana Cristina De fato Essa empresa aí Está uma vergonha Patrês Lagos Está uma vergonha E eu tenho certeza Que ela não ganha pouco Para executar o serviço De péssima qualidade Na frente da minha casa Tinha um poste Eu fiz todos os procedimentos Que eles pediram E Ana Cristina Por incrível que pareça Ficou mais de 20 dias Para eles virem Trocar a lâmpada Que estava queimada É um absurdo É um absurdo Que essa empresa Está fazendo Com o povo Teresalagoense É um absurdo Tá bom Ana Cristina Aí é minha indignação E é minha reclamação Bom dia Um ótimo trabalho Para todos vocês Obrigada viu Cláudio Pela tua participação Um ótimo dia de trabalho Para você também Está aí na reclamação Dos ouvintes Né gente Dos nossos Telespectadores Internautas Enfim A gente recebeu também Aí uma foto Que a professora Gedalva Tenório Nos encaminhou Mostrando flagra Gente O desrespeito A sinalização de trânsito Nesta manhã Um veículo Gente Estava aí Estacionado Estacionou bem Na faixa amarela Proibido estacionar Ali no bairro Nossa Senhora Aparecida Na escola Eufrosina Ali no CI Do bairro Nossa Senhora Aparecida A professora Gedalva Tenório Inclusive flagrou Ali o momento Em que o veículo Estacionado Na faixa amarela Desrespeito Né gente Logo na semana Municipal do trânsito Né Nós estamos aí Na semana Municipal do trânsito É uma semana De conscientização Ontem nós falamos aqui Das ações do Departamento Municipal De trânsito Hoje inclusive Na Câmara Municipal É o diretor Do departamento De trânsito Vai usar a tribuna Para falar das ações Para falar da importância Da conscientização E fica aí Esse registro Né gente Cada um precisa Fazer a sua parte Todos tem que obedecer As leis de trânsito Sete e quarenta e sete Sete horas e quarenta e sete minutos Agora você vai conhecer A história de mulheres Artesãs Da aldeia Ofayé Aqui em Mato Grosso do Sul Que foram as primeiras Do Brasil A receber a capacitação Do projeto Empretec Indígena Uma iniciativa do SEBRAE Em parceria com o governo Do estado E a prefeitura De Brasilândia O repórter Sidney Cardoso E o cinematográfico O Ivair Xavier Foram até a aldeia Acompanhar o lançamento Do projeto Acompanhe a reportagem Saindo de Três Lagoas São 65 quilômetros Até o município de Brasilândia Em Mato Grosso do Sul No trajeto São mais 12 quilômetros Por estrada de chão Até a aldeia indígena Alfaié E logo na chegada Uma exposição de artesanatos Produtos feitos com tecido Sementes Pena E também A rosa do deserto Além dos materiais Alimentos preparados De forma especial Como salgados E mel Tudo produzido Por mulheres indígenas Artesãs Da aldeia Alfaié A exposição Retrata a história E memória Da cultura Alfaié Que continua viva E incentivada Através do Impetec Indígena Do Brasil Um projeto Criado pelo Sebrae Em parceria Com o governo Do estado E prefeitura De Brasilândia O objetivo É capacitar E potencializar O empreendedorismo De forma criativa Focando na economia Local A aldeia Alfaié Entrou para a história Como a primeira aldeia Do Brasil A receber esse projeto Que será desenvolvido Em demais estados Do Brasil A indígena E artesã Luciane Rodrigues Participou Da capacitação E já planeja Invertir mais A partir de agora No trabalho Que ela já Desenvolvia Na aldeia Eu faço Salgado Pão Bolos E com esse curso Eu vi que eu tenho A oportunidade De levar mais Para frente Conseguir vender Mais E agora Conforme isso Eu estou querendo Investir mais Nisso As mulheres Da aldeia Alfaié São as primeiras Do país A receberem A capacitação Do projeto Devido ao grande Potencial de trabalho Que elas já Realizavam Mas que muitas Delas Nem sabiam Que tinham Como conta A vice-cacique Da aldeia Alfaié E líder Das mulheres Artesãs Ramona Coimbra Eu como líder Do grupo Só eu Estava Puxando Essa corda Com essas 15 mulheres Agora Elas vão Pegar Essa corda Depois Do empreteg Agora vão Pegar Essa corda E vão Me erguir Junto Então Tipo assim Essa É a definição Que eu falo Porque Tipo assim Elas Tem uma Capacidade Tão grande Dentro Delas Que nem Elas Sabiam E através Da empreteg Através De estudo Elas estão Descobrindo Tudo isso Dentro delas Nós estamos Descobrindo Até eu Mesmo Nossa Acredito Que eu Sou capaz De fazer Isso Os principais Produtos São feitos Com tecidos Que recebem Tinta E texturas Que refletem A flora E fauna Da região O material É artesanal Com traços E palavras Escritas Em português E na língua materna Do povo Alfaé A gente Trabalha Com dois Tecidos Que é o Algodão Cru E o Tricolino A gente Faz Caminho De mesa Jogo Americano Bolsas Ecobex Toalha Tanto Que tem Uma toalha Da gente Que em 2023 Foi apresentado Na novela Na Terra e Paixão Daí Eu vendi Bonito E ela foi Passada Na novela Foi uma conquista Também Muito grande Para a gente Um espaço Construído Na área Central Da aldeia É onde Os visitantes São recebidos Pelos indígenas Há uma sala Com equipamentos Que as mulheres Utilizam Para a produção Dos produtos O gerente De gestão De soluções Do SEBRAE Nacional Eduardo Mata Destacou o potencial Das mulheres Alfaé A ideia do SEBRAE Com este piloto Aqui Que teve um amplo Patrocínio Do governo Local E em função Disso Que a gente Escolheu Mato Grosso Do Sul Para ser a primeira Turma De mulheres Do empretec Rural O mais importante A gente viu Aqui Hoje Que é que dá Certo Deu certo E a gente Não tem dúvida Que vai continuar Dando certo Então a ideia Agora A partir Desse aprendizado Aqui Do sucesso Que foi É a gente Expandir Sem sombra De dúvidas Para outros Estados Que é a 32 famílias E o projeto Capacitou 30 mulheres O cacique Marcelo Silva Comemorou a oportunidade Das mulheres Transformarem Uma habilidade artesanal Em um potencial De negócio E geração De renda Para a aldeia Agora nós precisamos Dar um segundo passo Nós precisamos Fazer com que Esse trabalho Delas Seja mais valorizado Seja mais reconhecido E nós vamos Trabalhar Para quê? Para buscar Uma forma De capacitar A valorização Desse trabalho Delas E o Empretec Ele veio justamente Para isso Para qualificar Para ensinar Como lidar Com os negócios Porque isso é um negócio Nosso De empreendedorismo A gerente regional Do SEBRAE Costa Letty Jose Signori Destacou que a iniciativa Do Empretec Indígena Faz parte do projeto Do SEBRAE Cidade Empreendedora Que busca despertar Nas mulheres Um perfil empreendedor Esse pioneirismo Do Empretec Indígena Acontece porque Nós tivemos O protagonismo Da vice-cacica Ramona Trazendo o seu artesanato Nas feiras As feiras que são organizadas Pelo programa Cidade Empreendedora Ela também levou O seu artesanato Para bonito Ela apresentou Junto com o grupo O artesanato No dia da oportunidade E de lá surgiu Essa vontade De fazer com que Todas elas Tivessem a oportunidade De estar presente Nesse seminário Um seminário Que desponta mesmo O perfil empreendedor Que traz Aquela vontade De fazer melhor De comercializar De ir à frente Com a sua produtividade O vice-governador De Mato Grosso do Sul José Carlos Barbosa Esteve presente Na ação E apontou O impacto econômico E social Não apenas Para a aldeia Alfaé Mas para toda a região Leste do estado Quem faz o Empretec Ele modifica A sua forma De enxergar o mundo De ver o mundo E eu acho que Isso vai criar raiz E daqui Da aldeia Alfaé Vai expandir Para todo o Brasil E quem sabe Inclusive para outros países Eu não tenho dúvida nenhuma Para o governo Mato Grosso do Sul É extremamente importante Criar políticas públicas Ouvindo as comunidades indígenas Tendo seus anseios E a partir De dentro para fora Construir essas políticas Que vêm ao encontro Daquilo que a comunidade indígena Pensa e sonha Para as suas comunidades O secretário executivo Do Ministério dos Povos Indígenas Em exercício Luiz Eloy Também prestigiou O evento de lançamento Do Empretec Na aldeia Alfaé Na ocasião Destacou o fortalecimento Do protagonismo Do empreendedorismo feminino E da juventude indígena Primeiro Para fortalecer A parceria que nós temos Com o governo do estado Aqui de Mato Grosso do Sul Mas principalmente Porque uma das pautas Que é o empreendedorismo Cultura Educação Fortalecimento Do protagonismo Da mulher indígena É uma pauta Que o nosso ministério Que é comandado Por uma mulher indígena Tem como prioritário Então nós tivemos Questão de estar aqui E agora nós queremos Se aproximar mais Da comunidade indígena Alfaé Vocês sabem Que a comunidade Indígena Alfaé É a menor comunidade De Mato Grosso do Sul E diante de tantos Outros povos Mais populosos Às vezes acaba ficando Sempre para trás Porque sempre falam Dos terenos Guarani Kaiuá Caduel Queniquenau E a gente acaba Às vezes deixando de lado A comunidade Alfaé Então é muito simbólico Começar esse projeto Aqui pela comunidade Alfaé Aqui em Brasileira De Mato Grosso do Sul O projeto promove A autonomia das mulheres Alfaé E o desenvolvimento Sustentável da região Potencializando as comunidades indígenas Como expressou A secretária de Estado De Cidadania Viviane Luisa A diversidade cultural Sul-Mato Grossense Passa pelas comunidades indígenas São 116 mil indígenas Que nós temos no Estado Pensando nisso Em 79 municípios Dos quais 36 Tem comunidades indígenas Então a gente precisa pensar Que a cultura indígena Está arraigada Nas nossas culturas Então o Empretec indígena Com uma adaptação A específica De uma metodologia Para que realmente Respeite as culturas As tradições E os saberes ancestrais E o resultado é este Segundo o prefeito de Brasilândia Antônio de Pagua Várias ações de empreendedorismo Já foram realizadas na região E 233 pessoas Já foram capacitadas Tornando o município Empreendedor E inclusivo O seminário Empretec É um dos pilares Desse Desse trabalho De cidade empreendedora Aqui em Brasilândia E o que nós estamos Presenciando agora Nessa comunidade Dos povos originários É o Faié Chavantes É fruto de todo um trabalho Que nós Eu como prefeito Conheço bem O potencial Das mulheres Que compõem Essa comunidade E o resultado É esse Que todos nós Estamos vendo Só coisa boa E estamos Estimulando E fazendo Desabrochar Em cada mulher Em cada participante Desse seminário A sua vontade De empreender Crescer E se desenvolver Os produtos Produzidos Pelas mulheres Artesães Alfaé São comercializados Em feiras de artesanatos E em espaços Culturais Em Brasilândia Uma forma de fomentar O comércio cultural E incentivar a produção Fortalecendo ainda mais A história Da aldeia Alfaé É, tá aí Nesta semana Inclusive se comemora O dia do índio É sexta-feira É dia 19 Dia do índio Brasilândia Nós temos índios Aqui em Três Lagoas Não, né Tem descendentes aí, né Agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 58 E olha só, gente A Polícia Federal Está nas ruas Inclusive em Mato Grosso do Sul Viu A Polícia Federal Cumpre mandados Em Mato Grosso do Sul E em mais sete estados Contra os invasores Do dia 8 de janeiro A Polícia Federal Cumpre mandados Em Mato Grosso do Sul E mais seis estados Na vigésima Sexta fase Da operação Lesa Pátria Na ação deflagrada Nesta terça-feira Também foi determinado O bloqueio de bens Dos investigados Em Mato Grosso do Sul Segundo a Polícia Federal Estão sendo cumpridos Três mandados De busca e apreensão Também fazem parte Da lista Hoje Rio Grande do Norte Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Gerais Espírito Santo Tocantins Foi determinada A disponibilidade De bens Ativos E valores Dos investigados Apura-se Que os valores Dos danos Causados Ao patrimônio Público Possam chegar A cifra De 40 milhões De reais As ações Foram autorizadas Pelo ministro Do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Os fatos Investigados Constituem em teses Os crimes De abolição Violenta Do Estado Democrático De direito Golpe do Estado Dano Qualificado Associação Criminosa Incitação Ao crime Destruição E deterioração Ou inutilização De bens Especialmente Protegido As investigações Continuam em curso E a operação Lesa Pátria É permanente Com atualizações Periódicas Acerca do número De mandatos Judiciais Expedido Pelas pessoas Capturadas A operação Lesa Pátria Tem como objetivo Identificar Pessoas que Fomentaram Financiaram E promoveram Aquela Algazarra Aquela Quebradeira Em Brasília No dia 8 de janeiro Deste ano Então as informações São de que Nesta fase São alvos Da operação Os financiadores E pessoas Consideradas Vândalos Pela participação Na invasão E depredação Dos prédios Públicos Aqui em Mato Grosso do Sul Então três mandatos Estão sendo Cumpridos A polícia Federal A polícia Estão sendo cumpridos Oito horas Em ponto Agora Já estamos chegando Ao final Do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo Pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua companhia Eu desejo pra você Uma excelente terça-feira E a gente volta A se encontrar amanhã Às seis horas E trinta minutos Um ótimo dia pra você Apoio Estoque materiais De construção Capitão Orinto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais Que uma escolha Financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora Cento e quatro Anos De cuidado Com a vida RCN Notícias Auxiliadora